Olá pessoal, coronel Menezes. Hoje, 26 de maio, quarta-feira, estamos aqui no Aeroclube, 14 horas, decolando para São Gabriel da Cachoeira, onde estaremos amanhã, em pensatividade, com o Presidente da República, lá em São Gabriel da Cachoeira, e posteriormente nós iremos percorrer o Alto Rio Negro, os municípios de Santo Isabel do Rio Negro e Baccellos, e retornaremos para Manaus. Vem conosco, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Selva! De toda a mídia, seja ela televisiva, ou seja, a televisão, seja os jornais, seja os portais, estão de olho no Brasil todo. Vai estar de olho aonde? Amanhã? São Gabriel da Cachoeira. E isso é muito importante. E nós temos que mostrar que nós estamos com o nosso Presidente, que nós apoiamos o nosso Presidente. Então, eu vou reforçar o convite do Bojano, para que todos estejam amanhã, às 10h30, lá. Para que quando eu estiver com ele, falar, Presidente, o senhor está vendo essas pessoas reciclos aqui, o senhor está vendo esses amazoneses aqui, o senhor está vendo esse povo de São Gabriel? Nós não queremos bola, nós queremos trabalhar. Porque o nosso povo, o amazonense, como eu, o caboclo, o nosso caboclo, é um caboclo trabalhador. E nós queremos os meios necessários para produzirmos, para o nosso sustento, para a nossa família, para o nosso Estado e melhorarmos assim a economia do nosso país. E eu vou exatamente dizer para ele, olha, tivemos uma grande conquista, liderado pelo doutor Jornata, que é o nosso representante do Inca, aqui no Estado do Amazonas. Mas essa conquista tem que continuar. E a continuação dessa conquista é a infraestrutura dessa área, para que essas pessoas possam produzir da melhor maneira possível. Eu quero me comprometer aqui com vocês, exatamente na realização dessa segunda conquista. Porque, como foi muito bem colocado, até dezembro, com certeza, a grande maioria daqui, eu sei que é basicamente em torno de 600 famílias, vão estar recebendo o seu título. E eu vim aqui, a pedido do projeto, para levar, principalmente ao presidente, que não está aqui nesse momento, mas essa é a minha missão, tem percorrido todo o interior do meu Estado, ouvindo as pessoas de diferentes segmentos da sociedade, seja o segmento religioso, seja o empresário, o comerciante, o industriário, a dona de casa, o profissional liberal, o que que nós podemos fazer para melhorarmos a vida das pessoas? Porque a missão principal de um agente público é exatamente essa. O que nós podemos fazer para tornar esse município melhor, um Estado melhor e um país melhor? E para isso, nós não medimos tempo e hora para realizarmos o nosso trabalho. Então, a prova disso é o que a dona Rosa falou. O doutor Jornada, que a hora que ela liga, ele atende e procura se emocionar e dar para mim a minha atenção de nós. Então, Rojão, dona Ana, dona Rosa, doutor Jornada, toda a mesa aqui representada, os nossos amigos lá do CRE, o doutor Alfredo Jacaona também que me acompanha, tem uma minha comitiva aqui, jornalistas que estão me escutando, que estão exatamente o que eu trouxe para que eles pudessem ver as demandas da população, a fim de que nós possamos levar essas demandas para o governo federal. Então, amanhã, nós temos um compromisso. Às 10h30, a rua...